Aí meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo Comerente Falar Lugar diferente aqui, né? Tô fora aqui, na casa dos meus pais Tá, improvisei um lugar aqui pra falar com vocês aí Tô sem o meu manto do verdão, mas tá tudo beleza, né? O importante é o conteúdo do vídeo, né? Que a gente tem pra falar aí Tava assistindo um jogo aí Do Corinthians, né, velho? O Corinthians se classificou aí pra final da... Pra semifinal da Copa do Brasil pra enfrentar o São Paulo, né? O que é uma coisa muito inusitada, né, velho? Só se falava em Palmeiras, em Palmeiras, em Palmeiras, em Palmeiras Ai, porque o Palmeiras é... E eu sempre aqui no canal alertando, né? Falaram, olha, não tá bem assim não Palmeiras tá tomando muito gol E eu reclamando e a galera me xingando ainda Falando que era palmeirense tóxico, palmeirense pessimista Chorão, mimizento E aí? O mimizento tava certo, né? Palmeiras não se classificou Na semifinal da Copa do Brasil Faltando jogador, né? E agora tá todo mundo reclamando com a Leila Que não tem jogador Que vem o avião Comprou o avião e não tem, né? E não vem jogador, né? É, fora esses barulheiros aí, velho Essa motaiada que tem que enfiar naquele lugar Esse escapamento, mano Mas vamos lá E aí, né, eu enquanto eu tava falando Muita gente tava Ah, você tá louco Tá chorando de barriga cheia Mas olha aí, ó São Paulo e Corinthians na semifinal Da Copa do Brasil E o Palmeiras Ó Tupando no dedo, né? Hoje eu assisti no jogo do Corinthians aqui Na casa do meu pai Que é corintiano, né? Torcendo com... Ele torcendo pro Corinthians E aí eu e meu cunhado torcendo Conta, né? Meu cunhado Santista É que tá pior que o Corinthians ainda, né? E nós torcendo aí, né? E aquele negócio, né? O Corinthians que tava mal Tava em crise, né? Mas foi voltar o Renato Augusto Mudou o time do Corinthians, né, cara? Os caras tão ganhando aí E se classificaram pra semifinal Da Copa do Brasil, né? Portanto, aquele negócio, né, velho? Né? Vou dizer uma coisa pros passadores de Pano E pra Leila Pereira Chupa! Chupa essa manga! Né? Tá bom agora? Tá bom agora? Vê Palmeiras Fora da Copa do Brasil E Corinthians e São Paulo Disputando uma vaga na final Chupa vocês todos Seus passadores de Pano Né? Que fica chamando a gente aqui de Sei lá Xingando a gente Falando que a gente é tóxico Que a gente é mimizento Chupa vocês Seus bunda mole Chupa! Só pra vocês Prenderem lá na larga mão E ser tonto Seus trouxa Fica aí achando que tá Que saltinho alto, né? Palmeiras ganha Palmeiras tá ganhando tudo Cala a boca vocês Vocês não sabem nada de futebol Eu também não sei Pelo menos tem um pouco mais de bom senso Tá? É isso Chupa vocês Ó Vamos ver aí Ficar de controle remoto Né? Controle remotinho ali só Vendo o Corinthians e São Paulo disputar uma vaga E o São Paulo tirou nós, né? De novo, né? 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 Palmeiras tá bom Tá ganhando Olha aí Chupa! Chupa! Mas chupa mesmo Com um goto Vocês Tá? Porra Saco cheio desse negócio Já, rapaz Tô falando desde o começo do ano Tá tomando gol Tá tomando muito gol Palmeiras não era de ficar tomando gol Mas tá ganhando Mas tá tomando gol Uma hora não vai conseguir fazer E aí, ó Se ferramos Tá? Vamos ver no Corinthians Ah, foi no pênalti, né? Tudo bem Mas passou E nós nem isso Nós não fizemos Nem pênalti nós chegamos, né? Conseguimos nem provocar uma cobrança de pênalti contra o São Paulo Que é uma vergonha Levamos dois coros do São Paulo Né? Então chupa aí Passador de pano Chupa, seu tontão E aí, rapaziada? O jogo de hoje Torcendo aí, né? Ó a situação, né? Torcer pra América Torcer pra América Se bem que Eu acho que o Corinthians passando Ele não vai ficar atrás, né? Ele vai ganhar do São Paulo Porque o São Paulo é freguês do Corinthians O Palmeiras é freguês do São Paulo E o São Paulo é freguês do Corinthians É bem assim a lógica do negócio, né? E o Santos é o nosso freguês É mais ou menos isso que funciona Um é freguês do outro, né? Tudo se conversa ali Tá? Então o Corinthians Eu acho que o Corinthians chega na final Não vai vencer A final Vai perder pro Flamengo Eu acho que o Flamengo que chega Do outro lado O Flamengo passa fácil pelo Grêmio E vai vencer Quem quer que seja na final E eu acho que vai ser o Corinthians É isso que vai ser Vai ser um bom jogo Jogo disputado até, né? Porque Renato Augusto Estiver jogando, né? Se não tiver É caixa É caixa, né? Se o Renato Augusto Estiver jogando O Corinthians vai ter uma resistência Mas se o Renato Augusto Não estiver jogando Vai ser fácil pro Flamengo Essa que é a verdade Tem duas goleadas ainda Mas vamos lá Né? Vamos lá A América Mineira Não teve competência Hoje pra segurar O Flamengo, né? Desculpa O Corinthians Hoje Porque jogou até bem O América Mineira Jogou até bem, né? Conseguiu aí Fazer dois gols Com a entrada do Benítez Que estava no banco O Benítez estava no banco Entrou, mudou o jogo Só que aí depois Perdeu o pênalti Chutou um pênalti Bem mal batido O do Benítez No meio do gol E o Cássio defendeu Com as pernas, né? Então assim Benítez ao mesmo tempo Que salvou Depois de salvou, né? Pelo amor de Deus, né? E vamos que vamos, né? E o Flamengo agora Enfrenta então É... O Fluminense, né? Pelo Campeonato Brasileiro Domingo às 16 horas Horário de Brasília Jogaço aí Clássico Flamengo Que está embalado, né? Velho Semifinaliza a Copa do Brasil Tem Libertadores pela frente O time ajeitou, né? São Paulo conseguiu ajeitar Do jeito dele O Flamengo Não é aquele time Que dá espetáculo Não dá porro, né? Mas É competitivo, né? Consegue vencer Consegue ir pra frente Coisa que nosso Palmeiras Ultimamente, ó Não está conseguindo mais, né? Ó, nas últimas Cinco, seis, sete partidas Não tem, né? Tem uma vitóriazinha ali Num time ruim lá da Bolívia Que pelo amor de Deus Que jogar a Série B aqui Ele caía pra Série C Essa que é a verdade Que Bolívia Então, cara A gente vai aí, né? É... Vê um jogo, um clássico aí De Flamengo e Fluminense Vamos ver aí, né? As prováveis escalações, né? Segundo a... A rádio Itatiaia, né? Que tem a reportagem aqui Sobre o jogo Na quarta colocação Com 24 pontos Dois a menos que o Flamengo Que é o segundo colocado O Fluminense entra em campo Nesta busca De revanche Do último confronto Pela Copa do Brasil O Fluminense foi derrotado Por 2 a 0 E acabou eliminado Pelo Flamengo, né? O Flamengo Tenta a primeira vitória Sobre o rival Como visitante Nas vezes que as equipes Se enfrentaram em 23 Com o mando do Fluminense O Flamengo Não sabe o que é vencer Não venceu Marcelo é a dúvida No Fluminense Se bem que ele se auto escalou, né? Então, mais uma vez Dúvida no time do Fluminense Fica por conta do Marcelo O lateral esquerdo Sentiu a panturrilha E será avaliado Para saber Se pode ir a campo Ou não Se não tiver condições O escolhido para a vaga Será o Guga Improvisado outra vez O Diogo Barbosa Também está machucado O Diogo Barbosa Aquele que jogava no Parmeiras Lembra? Ruim de bola Assim, fraquinho Não, ele é até bonzinho Não, né? Não vou ser tão injusto assim, né? Mas é malinha, né? Então, assim Ele se achava mais do que ele era Se ele fosse um pouco mais humilde Talvez a torcida Poderia ter acolhido, né? No fim, saiu do Palmeiras Para o Grêmio na época Porque a torcida Não aguentava mais ele E o mesmo aconteceu Com o Grêmio, né? A torcida queria ir fora do Grêmio, né? É a personalidade do cara, né? Então, assim Dos reforços Marlon Santos Iniciaria o clássico Entre os titulares Mas foi expulso na Itália Em seu último jogo Pelo Monza E terá que cumprir Subspensão Dois jogos Além do Fla-Flu Ele também não encara O Coritiba, tá? O Léo Fernandes Tem chance de iniciar O confronto Recém-contratado Do Toluca Do México O meio uruguaio Pode fazer dupla de meias Com o Ganso Vendo áreas Mais adiantadas Já que o Keno Está suspenso Pelo terceiro Amarelo Outra opção É Lelê, né? Você viu os caras Contratando, velho E o Palmeiras não contratou Ninguém, né? Vendeu, né? E prestou É foda, cara Mas vamos lá, né? Para seguir a perseguição Ao líder Botafogo O Flamengo Precisará superar O desfalque De três importantes atletas Fabrício Bruno Zagueiro O Ayrton Lucas Estão suspensos Os dois O Pulgar Está fora Por problema muscular, né? A grande novidade Por conta do volante Alan Que estreou Diante do Atlético Paranaense, né? Atlético, né? Que tem um TH, né? Atlético Paranaense Mas pode começar Como titular Assim, Sampaoli Que ainda não repetiu Uma escalação Que estreou Desde que chegou No Flamengo, né? Desde que ele estreou No Flamengo Não tem uma escalação Só Pode mandar o campo A equipe com mudanças De novo, né? Então, assim, ó Prováveis escalações Fluminense Fábio Samuel Xavier Nino Felipe Melo E Guga André Martinelli Lima E Ganso João Arias E Cano Flamengo Provável Matheus Cunha Wesley Davi Luiz Léo Pereira E Felipe Luiz Tiago Maia Alan Ou Vitor Hugo Tá na dúvida aí Gerson Everton Ribeiro Arrascaeta E Gabigol Então, esse é A provável escalação Do Flamengo E a provável escalação Do Fluminense A gente espera realmente Ter um grande jogo Um grande jogo Um grande clássico Como sempre é Domingão Quatro horas da tarde Vai ferver o Maracanã Mais uma vez aí E o meu palpite O meu palpite Para esse jogo Sabe que aqui O canal de Flamenguista Praticamente É um palmeirense Que fala muito Para os Flamenguistas 90% dos inscritos São Flamenguistas Então eu vou com os meus Flamenguistas Com a minha galera Beleza? Vamos juntos 2x0 Flamengo 2x0 Flamengo Para ser Para ser Conservador Que pode ser mais Beleza? 2x0 Flamengo Conservador No mais Beleza? Tudo tranquilo Muito obrigado a todos Que estão assistindo Aí eu peço a vocês Que deixem o like Comentem, compartilhem Se quiser ajudar o canal Tem um pix na tela Na descrição do vídeo E vamos que vamos Muito obrigado a todos aí E seja membro do canal Não se esqueça De ser membro do canal Muito obrigado Até mais